Esse fazendeiro começou a gravar, pediu o silêncio de todos, sentou em uma cadeirinha de praia e fez algo inacreditável em sua fazenda. Esse vídeo tem mais de 24 milhões de visualizações no YouTube, e não é à toa, afinal é um dos vídeos mais impressionantes que eu já vi. Você vai ver o que acontece e também vai ficar impressionado. De todos os animais do campo, os bovinos talvez sejam os que mais tenham um espírito voltado para o lado artístico. Pessoas de várias partes do mundo já registraram em vídeo o interesse de vacas por música, principalmente as clássicas. O gosto do animal pelas trilhas sonoras chamou a atenção de pesquisadores britânicos de uma universidade, que tocaram vários tipos de música para mil bovinos por 12 horas seguidas durante 9 semanas. Após o experimento, cientistas concluíram que vacas expostas a música clássica e canções lentas produziram 730 mililitros de leite a mais do que as vacas que ouviram músicas mais agitadas. Mas a gente volta a falar disso já já. Porque foi pensando nessa sensibilidade com as músicas por parte das vacas que esse fazendeiro resolveu gravar esse vídeo. Ele pega o trombone, senta em uma cadeira de plástico e começa a tocar. No início parece que não vai acontecer nada, mas de repente começa a surgir lá no horizonte os primeiros animais. Aos poucos vão aparecendo cada vez mais, até que chega um momento que todos estão bem pertinho ouvindo o lindo som e o apreciando. E o mais impressionante é que quando o homem para de tocar, as vacas começam a berrar pedindo mais. Então ele volta a tocar, mas quando ele para de novo, elas repetem os berros. Dá só uma olhada que impressionante. E aí E aí E aí E aí E aí E essas não são as únicas vacas que gostam de ouvir seus donos tocando música. Dá só uma olhada nesse homem tocando acordeon para seus animais. Já esses outros tocam jazz para as vacas em um grupo inteiro e elas ficam ali por horas apenas ouvindo. E o mais incrível é que isso não é uma descoberta nova. Algumas fazendas já utilizam a música para os animais, principalmente em fazendas leiteiras. É uma técnica um tanto quanto peculiar, mas que já foi testada e aprovada por muitos produtores ao redor do mundo. Ela se mostrou uma boa aliada da produtividade nas fazendas de leite em que é utilizada. Trata-se da utilização de música na sala de ordenha. Apesar da prática parecer algo sem muito fundamento e até mesmo curiosa, assim como eu disse, foi comprovado cientificamente que assim como nós seres humanos, a música pode causar efeitos positivos nos animais. Tratando-se de vacas, sabemos que elas possuem uma capacidade auditiva muito desenvolvida. Se você tem uma propriedade rural ou já foi várias vezes em uma, já deve ter presenciado diversas situações em que elas respondem a estímulos sonoros, quando são chamados pelo nome ou quando ouvem os bezerros berrarem. O fato é que os sons e ruídos são percebidos facilmente por elas, e isso pode impactar de forma positiva ou negativa, dependendo do barulho. A relação direta entre a música calma na sala de ordenha e o aumento na produção de leite vem sendo estudada há pelo menos 15 anos, e as opiniões ficam bem divididas. Em contrapartida, algumas pesquisas já conseguiram comprovar que estímulos negativos aumentam a retenção de leite residual. Assim como ruídos desconhecidos incomodam e podem impactar negativamente, utilizar a música na sala de ordenha poderá exercer um efeito positivo na produção leiteira, contribuindo para o estado emocional não só dos animais, mas também do ordenhador, proporcionando um ambiente mais calmo. Alguns estudos apontaram que a música pode estimular a produção de hormônios, e dessa maneira o animal tem uma descida de leite mais facilitada. Essa é uma das teorias que sustentam a tese de que há chances de o método resultar em aumento de produção. Além disso, há também a possibilidade de utilização de música para condicionar as vacas a entrarem na ordenha. Sabe-se que a ordenha é um dos momentos mais importantes da produção de leite, e manter um ambiente calmo e tranquilo é fundamental. E essa história de música para as vacas já tinha chegado aqui no Brasil há mais de 20 anos. Para impulsionar a produção de leite do seu gado, esse pecuarista resolveu inovar na época. Marinho também utiliza a música na hora da ordenha para tranquilizar as vacas em sua propriedade rural, em Rio Novo do Sul, no sul do Espírito Santo. Segundo ele, as vacas ficaram atentas às músicas e passaram a produzir mais leite com a utilização do método. A produção diária saltou de 50 para 80 litros, desde que as músicas passaram a fazer parte do ambiente do curral. E tudo isso começou sem querer. Marinho conta que colocou um rádio no curral para ouvir notícias, mas logo percebeu que as vacas ficavam mais tranquilas e produtivas quando músicas eram tocadas. O rádio de modelo antigo é colocado por Marinho bem no meio do curral, para que as vacas que também estão no pasto possam ouvir as músicas. E o produtor confirmou o que eu tinha dito antes, pois disse que as músicas que mais trazem resultado são os de ritmos mais calmos. Segundo ele, elas ficam tranquilas, quietas e liberam o leite. E ainda conclui dizendo que elas preferem os ritmos românticos e sertanejos. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!